Fala gente, tudo bem? Espero que sim. Mais um dia aí. São exatamente 6h40, 20h para 7h da manhã, varadão, como sempre, né? E eu estava vendo alguns vídeos aqui, sempre tentando absorver conhecimento, sabedoria de alguma forma. Eu acabei vendo alguns vídeos aqui falando sobre riqueza, sobre dinheiro. É o assunto que você mais ouve falar nos dias de hoje nas redes sociais, né? Como ficar rico, bilionário não sei com o que, milionário com 16 anos, fez 4 milhões com 17, só fala de dinheiro e riqueza. E amor, amor, é difícil você ouvir as pessoas falar, falar daquilo que realmente está faltando no meio das pessoas, na sociedade hoje em dia. De fato que existe milhões de pessoas aí, muitas delas podres de ricas, mas todas com depressão. Pessoas que são tristes, tem muito dinheiro na conta, mas um coração vazio. E eu não estou dizendo para você que não é bom ter dinheiro, não é questão disso daí. Ter dinheiro é muito bom sim. Você quer comer alguma coisa, você quer comprar alguma coisa. Você, com o dinheiro, você vai conseguir fazer, mas só que tem um porém. Só dinheiro não vai te dar acessos, não vai te colocar em determinados lugares. Porque se você tem grana, e as pessoas que você muitas das vezes quer se conectar tem grana também, nem sempre elas vão aceitar você. Você tem que ter muito mais para oferecer. O que eu quero dizer com isso, gente? Aproveite viver a vida. A vida, ela precisa ser vivida. Você tem que almejar um futuro para você, para a tua vida. Você tem que desejar progredir, crescer. Mas só que você não pode fazer do dinheiro um Deus na sua vida. Você não pode fazer do dinheiro o maior propósito de vida que você tem. Eu tenho um desejo muito grande de ser milionário. Só que eu tento viver, eu tento curtir a minha vida com os meus amigos, com pessoas. Eu tenho poucos amigos. Conta na palma da mão. Mas eu tento ficar perto dessas pessoas que eu amo, que eu gosto. Sempre que eu posso, eu vou em reuniões familiares que tem. E eu tento viver da melhor forma possível. Almejando uma vida melhor. Porque como eu sempre digo, riqueza é o que você faz com o que você tem. Sendo pouco ou sendo muito. Então se eu consigo ajudar mais pessoas com aquilo que eu tenho, eu vou me esforçar pra poder ajudar mais. Então eu vou ser mais produtivo nas coisas que eu estou tentando realizar na minha vida. Ah, quero comprar um carro legal, uma casa bacana, uma moto top, porque eu gosto. Isso vão ser consequências. É a mesma coisa no trabalho. Você tem que ser produtivo pra você ter resultados bons. Então dinheiro é apenas consequência. Gerar valor naquilo que você faz. Então a maioria das pessoas, elas estão focando somente em dinheiro. Como que eu faço pra ter dinheiro mais rápido? Eu já cometi diversos erros. Prataformas de iCopt ou opções binárias. E sabe? Então tem pessoas que ganham dinheiro com isso? Ganha, tem. Mas é muito raro pessoas que enriqueceram com isso. Essas pessoas ganham mais dinheiro vendendo curso. Você pode perceber. Eles vendem curso. Se fosse tão bom, a pessoa tava perdendo tempo vendendo curso? Eu não tava. Tava lá vivendo a vida. Então a gente tem que realmente viver a nossa realidade. Aceitar a realidade é uma coisa. Você permanecer nela é outra. Eu tenho que almejar um futuro grandioso pra minha vida. Desejar ser melhor. Primeiramente como um ser humano. Eu tenho que ser uma pessoa, um humano melhor. E automaticamente aprender com a minha experiência de vida que eu tenho. Então eu tô almejando algo grande. Mas com os pés no chão. Vivendo o momento. Então você às vezes deixa de viver o momento com a sua família. Com pessoas que você ama. Passar mais tempo com seus filhos. Pra querer prosperar a sua empresa. E aí beleza. Tem que fazer isso. Só que daí a sua empresa vai ser uma empresa totalmente de sucesso. Com pessoas tocando a empresa que também são pessoas de sucesso. Só que daí você vai ser um fracasso na sua família. Vai ser um fracasso com seus filhos. Com a sua esposa. É complicado gente. Nem todo mundo concorda com isso. Mas é uma realidade. Então a gente tem que colocar Deus acima de tudo. A família. E depois vem o restante. Quando você consegue configurar essa regrinha no seu cérebro. Você vai viver o agora. Com os pés no chão. Viver de verdade. De coração. E almejando um futuro grande. Lembre-se. Riqueza é o quanto eu abençoo as pessoas com o que eu tenho. Não o quanto eu guardo no banco. Valeu.